Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Hoje tratando sobre a disciplina de mecânica dos sólidos ou mecânica geral E nós vamos abordar aí os tipos de apoios utilizados em equilíbrio do corpo rígido Então para começar isso daí, nós vamos abordar aí o apoio móvel Ou também conhecido como apoio de primeiro gênero Nesse apoio ele permite apenas o deslocamento linear ao longo de uma base E uma rotação em relação a uma rótula, um elemento cilíndrico Geralmente um pino Observa que ele vai impedir esse deslocamento aqui Ele só permite deslocamento nesse sentido, que é exatamente o sentido paralelo ao plano E aqui a rotação, não permitindo esse deslocamento Esse apoio é representado através dessas três formas aqui Mas existe um caso também que ele pode ser apresentado desta maneira Através de roletes Suporte basculante Então ele vai aparecer desta outra forma E as superfícies lisas, superfícies sem atrito A representação de força desse elemento é sempre na forma perpendicular à superfície Então, no caso, vai aparecer as forças Sempre na forma perpendicular à superfície que é apresentada Nesse mesmo caso de primeiro gênero Ele também se encaixa ali Os elementos com força de linha de ação conhecida No caso, quando nós temos cabos curtos E hastes curtas também Hastes leves Dessa forma, a força que ele vai mostrar no elemento, no corpo O corpo vai ser sempre o que? A direção do próprio elemento configurado Ainda nesse mesmo caso Nós temos aí o elemento com força de ação conhecida Seria aqueles cursores que podem ser deslizantes Então, um cursor sobre uma haste sem atrito E um pino que desliza ao longo de uma superfície sem atrito também Então, com isso nós temos ali reações que são perpendiculares à superfície que ele apresenta Esses casos são os casos dos apoios de primeiro gênero Também conhecidos como apoio móvel Depois nós temos os apoios que são chamados de apoio fixo ou apoio de segundo gênero No caso do apoio de segundo gênero, ele vai ter o que? Ele só vai permitir uma rotação Então, ele não permite translação horizontal e nem vertical A representação dele é desta forma E nós podemos ter como exemplo os pinos sem atrito Com uma articulação E as superfícies que são ásperas Isso faz com que as forças que atuam nesse tipo de apoio Vão ser representadas através de duas Uma horizontal e uma vertical Ou uma força com um ângulo Então, no caso aqui, a gente vai trabalhar sempre com duas Uma horizontal e uma vertical Para poder indicar que esse tipo de apoio é um apoio fixo O terceiro tipo de apoio seria o apoio engastado Então, o apoio engastado restringe qualquer tipo de movimento Então, eu tenho que ele está impedindo o deslocamento horizontal Deslocamento vertical e também está impedindo a rotação A representação desse apoio pode ser feita desta maneira E o engaste que aparece aqui Ele vai impedir exatamente essas três configurações Horizontal, vertical e também uma rotação Seriam os casos, por exemplo, daqueles postes Que são colocados no chão Então, esse é um exemplo de um apoio engastado Aqui, eu vou trazer alguns exemplos Então, aqui, uma escada apoiada em uma superfície áspera E uma superfície lisa Então, o desenho está aqui Uma superfície áspera e uma superfície lisa Superfície áspera vai funcionar como sendo um apoio fixo Onde ele vai ter duas reações perpendiculares entre si E uma superfície lisa é considerada um apoio móvel Ela vai ter uma reação perpendicular à própria superfície Então, a representação aqui do apoio móvel E a representação do apoio fixo Nesse caso, impede duas reações perpendiculares entre si E, nesse caso, ele vai impedir apenas uma reação perpendicular à própria superfície O segundo exemplo que nós temos aí é a grua Uma grua que ela está bi-apoiada Então, essa grua aqui Eu tenho um pino Esse pino, ele impede dois movimentos E aqui eu tenho um balancinho Então, posso observar que o apoio A é um apoio fixo Então, ele vai ter duas reações perpendiculares entre si E o apoio B seria um balancinho Um apoio móvel Então, ele vai ter uma reação perpendicular à própria superfície Observe que sempre você vai ter três elementos para poder analisar Exatamente o caso da estrutura ser isostática Que depois nós vamos ver mais adiante Que sempre vou precisar de três equações para poder resolver um problema Numa estrutura isostática O terceiro exemplo que nós temos aqui é um carro de carga Que está em repouso Ele está sendo aqui Um cabo Está segurando esse carro Aqui eu tenho dois roletes, duas rodas Então, o cabo curto Ele vai mostrar essa reação na própria direção do cabo Então, ele vai ter uma força no cabo E o rolete é considerado o que? Um apoio móvel Então, ele vai ter reações que são perpendiculares à superfície Então, mais uma vez Eu tenho três elementos aqui Que caracterizam o equilíbrio do corpo rígido Na forma isostática O quarto exemplo que nós temos aí É uma barra leve Essa barra leve está com apoio articulado aqui Tem um pino nessa região E aqui ele tem um rolete Então, o apoio A Posso considerar como sendo o apoio fixo Vão ter duas reações perpendiculares entre si E no caso do rolete Que seria o apoio B Ele vai ter uma reação perpendicular à superfície Cuidado nessa condição Porque a superfície está localizada nessa condição E como a reação precisa ser perpendicular à superfície Ela vai estar inclinada Na resolução do problema Vocês vão perceber que vocês vão ter que projetar Essa força em horizontal e vertical Para poder resolver a condição de equilíbrio Para esse tipo de apoio nessa configuração Um quinto exemplo aí É um suporte de freio com um cabo Está ligando A e B E um pino em C Então, eu tenho um cabo aqui Ligando A e B É um cabo curto E eu tenho um pino articulado aqui em C Então, no caso do pino Que seria o apoio C Ele vai ser um apoio fixo Vão ter duas reações perpendiculares entre si E no caso do cabo Eu vou ter uma reação na própria direção dele Um cabo curto Então, mais uma vez Eu tenho aqui Três forças Que vão ser representadas Para poder identificar O equilíbrio desse corpo E eu espero que vocês tenham entendido Se você não está inscrito no canal Se inscreva Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo